Canal Pagodão Relíquia Canal Pagodão Relíquia Canal Pagodão Relíquia Canal Pagodão Relíquia É a banda das mulheres Música nova, Dilmaiz Atenção, Madre O povo tem mania de se meter no relacionamento das pessoas Mas só quem sabe o que se passa no relacionamento São as pessoas que estão vivenciando ele Música nova, presta atenção aí Não importa o que falam da gente Esse povo não vive contente Eles gostam mesmo de fofoca A gente junto vai dar a resposta Não importa o que falam da gente Esse povo não vive contente Eles gostam mesmo de fofoca A gente junto vai dar a resposta Não briga assim comigo, amor Não briga assim comigo, amor Vamos comprar nosso vinho Pra acelerar o nosso amor Briga assim comigo, amor Briga assim comigo, amor Vamos comprar nosso vinho Pra acelerar o nosso amor Já que tá tudo certo entre eu e você Vamos fazer Vamos fazer Boa noite, Madre Esse povo tem mania de conspirar o relacionamento da gente Mas só quem sabe o que está se passando com a relação de amor É quem está vivenciando ela Música nova da banda de hit, alô galera do central do cavalo Alô André senhor, deixa eu notar, vem amor Não importa o que falam da gente, esse povo não vive contente Eles gostam mesmo de fofoca, a gente junto vai dar resposta Alô André senhor, alô André senhor, alô André senhor, alô André senhor Eles gostam mesmo de fofoca Não briga assim comigo amor, não briga assim comigo amor Vamos comprar nosso vinho, pra acelar o nosso amor Briga assim comigo amor, não briga assim comigo amor Vamos comprar nosso vinho, pra acelar o nosso amor Já que está tudo certo entre eu e você, vamos fazer Vai, vai, vai Olha o swing, olha o swing, vem Não importa o que falam da gente, esse povo não vive contente A gente junto vai dar resposta E eles gostam mesmo de fofoca, a gente, esse povo não vive contente Olha o rega 3 Swing aqui eu já fui Boa noite madre A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí O Tom, só o Tom, só o Tom Alô velho sacra, queria mandar um abraço pra galera da central do Parvato Se liga no Pida, DJ Matéria Dona Raquel e toda a família Ferreira Vai deixar, vai deixar Calma, pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou contente Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou contente Pode ser da liberdade Obteu lá do retiro Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Não tô, não tô, não tô Pode ser de tacaré Uma senta no colo do sagra Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do filho Outra senta no colo do filho Baixinho, 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 baixinho Meu filho Você tem quantos anos, meu filho? Meu pai, eu tenho oito anos Você já tem oito anos, meu filho? Eu tenho sim, pai E já quer botar as meninas para sentar, Iago? Eu quero sim Eu ouvi falar que você vai me ensinar aqui na frente Eu não vou não, meu pai Negócio diferente E você? Pode deixar Um abraço pra galera do Uruguai Baixinho, baixinho, baixinho Calma Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também me cancante Ficar nervosa Eu sou experiente Meu pai já me ensinou Alô, galera, tu que? Tu? Pode ser da liberdade Ou me tão lá doente Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do filho Dá um acorde, dá um acorde Pode ser de Itacaré Uma senta no colo do filho Outra senta no colo do filho Uma cena no bolo do sacra, outra 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 cena no bolo do sac Suíga que eu já fui Isso é o dedo do mundo Isso é o dedo do mundo Isso é o dedo quente Fazendo aquele pagodinho de fã Alô Eric Brasil, você está muito oriçado Eu vou botar devagarinho daquele jeito que só eu sei Essa é boa Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su Você vai adorar, vai ser tão bom Vai ser demais, vai ficar louco Você vai adorar, vou botar devagar Essa parte elas adoram, valeu Eu vou botar devagar, vou botar devagar Eu bato com força, mas eu vou machuvar Vai, vai descer bem embaixo, vai, vai Eu bato com força, mas eu vou machuvar Devagar devant você Olha o swing Vai ser tão bom Vai ser demais Vai ser demais Vai ficar louca Vai ficar louca Você vai adorar Você vai gastar Vai ser tão bom Vai ser demais Vai ficar louca Col Sebastian Você vai adorar Vou botar devagar Será que isso não vai Será que isso não vai Vou botar em ninguém Vou botar devagar Isso é o grande, moleque Isso é o grande, moleque Eu vou botar bem gostoso, vai Eu vou botar devagar, vou botar devagar Eu gosto muito, eu gosto muito Olha o soco Olha o swing, olha o swing, olha o swing Vai ser tão bom, vai ser demais, vou ficar louco Você vai gostar, vai ser tão bom, vai ser demais, vou ficar louco Vai ser devagar, vai ser superior Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu gosto muito Eu bato com força Eu bato com tudo pra chegar Olha o Haka 3 Suíngue aqui eu já fui Toda banda tem seu suíngue Alô, jê, ô, xurek Vou botar devagar 88052590 92212255 Sacra Produções Eu estou te olhando, rapaz Parabéns Parabéns E aí, rapaz Você não disse que seu grave estava batendo Top gravações Chegou o fenômeno Preste atenção Vem nesse passinho Quando eu mandar Desce e brinde Vai, né, eu Preste atenção No que eu vou fazer Quando eu mandar Você vai citar e tremer Vem Cidadinha, vai Cidadinha, vai Cidadinha, vai Todo mundo vai Tremento e andando Tremento Cidadinha, vai Tremento Tremento Com a mãozinha do joelho Vai descendo Vai descendo Eu disse Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta Isso é o quê, Timboli? Isso é o que, Timboli? Isso é o que, Timboli? Isso é o que, Timboli? Oh, oh, oh Olha o swing, olha o swing Preste atenção E nesse passinho Quando eu mandar Atenção Falou, galera do fã clube Senta na minha Na minha Picape Vem Isso é o quê, Timboli? A demora A de cima, vai Primeiro de andando Vai no chão, meu Não, 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 não Vai Senta, senta, senta Senta, senta Primeiro de andando Olha o meinho Vem Alô, coro Esquema pode apiar Vem Preste atenção Vem nesse passinho Quando eu mandar Desse filho Eu quero Deixa atenção Do que eu vou fazer Quando eu mandar Você vai se dar e tremer Vem Vem Diga Cidão 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 Swing a guerra O espetáculo já começou E isso é de reality E ela não fica parada Quando minha viola chora Ela senta com vontade Senta, 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 senta Não, 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 não Senta, 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 senta Vai lá, caxinga, caxinga Assim você me xinga Assim você me xinga Cuxinga, caxinga Senta, 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 senta Isso é o grande boletim Isso é o grande boletim Central do Carnaval A senhora do Carnaval A senhora do Carnaval Olha a dancada que é danada Fica lá no Oriçada Quando escuta a New Rio E ela não fica parada Com o clube senta na minha picada Quando minha viola chora Ela aceita com o chão Olha os moleque do quartel aí Olha a malhada ali Olha a castiga, castiga, castiga Que assim você me xiga Castiga, castiga Assim você me xiga Assim você me xiga O que eu disse cinta? Cinta, cinta, cinta Cinta, sinta, sinta Sinta, 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 sinta E ela se tá com rica Alô, caro Eu vi na web Suíga que eu já fui 8805 25 do Viga 9221 255 Sacra produção No três, amor Um, dois, um, dois, três Um, um, um O papai chegou 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 Ela fica em cima do rio Eu fico embaixo Alô, caro Seu é o trio Alô, caro Alô, caro Alô, caro Alô, caro Seu é o trio Entra Sai Juca 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 O índio virou canival 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 A ciência Isabel Mariana A Paula A Ana Juliana A Paulinha A Carlinha Todo mundo Já cump犯 Já cumprir Já cumprir Já cumprir Corri Já Corri Já cumprir Agora sim, olha sim Você pega, te juro Eu vou te chupir Olha isso aí, olha isso aí Jogou o time do Bahia Olha com o time do Vitória Cisca, Cisca! Cisca, Cisca! Que eu já comi! Cisca, Cisca! Foi Cisca, foi Cisca, Cianja, Corre! Eu já confio Eu já confio A melhor pergunção do mundo A melhor pergunção do mundo E ela aguenta ou não aguenta? 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 Ela vai sentando Eu disse seda Vem com a minha vida Seda Eu disse seda Seda Eu também Seda Ela aguenta ou não aguenta? Ela aguenta ou não aguenta? E 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 ela aguenta ou não aguenta? Ainda vai sinta-me com em para ordem as lenda Central do gabarro, vai, 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 vai DJ bateu! Eu disse que eu vou ser cedo, 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 cedo Olha o sujo, olha o sujo, olha o sujo Bota as tuas bolinhas na frente Bota as tuas bolinhas na frente Eu disse porta, porta, porta Alô, Lucas, espera a alva Bota, 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 bota Bota, bota, bota Olha assim, olha assim Mariana já me deu, Isabela deu também Fim, bota, 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 f Baleu, funda, 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 fuda, funda, fuda. Baleu, funda, 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 fuda, fuda, fuda. Baixou, baixou, baixou. Depois da violeira de Dilmaj. Emtax, um dia, a gente desatisfaz. Depois da violeira de Dilmaj. Alô, atheo, insulto, insulto! Ao baixo, ao baixo, ao baixo, ao baixo Alô, Sobe A, meu irmão! Aquele abraço aí! Alô, Pique! Pique Medrado! Tamo junto e misturado! Ao baixo, ao baixo, ao baixo, ao baixo, ao baixo, ao baixo E é você que beija, ela me deseja É você que abraça e é nóis E é nóis Sua alguém é nascer E é nóis 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 E olha assim No peitinho No bumbum No peitinho No peitinho Vem com o pé Vem com o pé Vem com o pé E a menina que não tem peito, por favor não desiluda Se você não tem peito agora, vem bater com a mão Isso, isso, eu te amo Chegou o aquecimento do bumbum 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 E aí? Bate vazio, tremendo o bumbum Bate vazio, tremendo o bumbum Lasca papel Vem, vem Bate vazio, tremendo o bumbum Bate vazio, tremendo o bumbum Bate vazio, tremendo o bumbum Olha assim, olha assim Observe, observe, observe Banda mulher Banda mulher Que é que é bondinho Banda mulher A bondinha de ser 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 Que é top Que é top Que é top E aí, e aí, e aí E aí, igual vai ser Vai chupar, vai chupar, vai chupar Chupar, vai 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 ch Eu queria mandar um abraço pra galera da central do carro Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chore na minha Eu gosto muito Chore na minha Chore na minha Vai chorar, vai chorar, vai chorar Chore, 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 chore Vai chorar, vai chorar, vai chorar Olha o cutuque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não olhe assim pra mim Sei que você gosta quando te dá tão macia Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo A trupa desse é intimidade É leite condensado no bingo Não me fale não Eu não aceito não Só quero ouvir Não fale não Me fale, eu não aceito não Só quero ouvir, não fale Olha, não fale, não Eu não aceito, não Só quero ouvir, fale, não Me fale, eu não aceito não Meu amigo falou que eu vou Quero pagar teu trem Me desculpa falar desse jeito Mas eu despego a dar o coto pra ninguém Sei que você gosta de Dindu Que é um pica-pau também Não adianta se fazer de santa Conheço teu jeito, não vi que não tem Te pego do jeito que ele falou, falou Olha pro meu povo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta quando te dá tão assim Pode vir, já pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser comigo Quatro paredes, sete imidades E a leite condensado no umbigo Não me fale, não Eu não aceito, não Só quero ouvir, não fale, não Olha, me fale, não Só quero ouvir, não fale, não Só quero ouvir, não fale, não Olha, sagra, sinto muito, rapaz Eu queria que as mulheres virassem de costas pra mim De costas pra mim, todas as mulheres de verdade Filho de costas, filho de costas, filho de costas, filho de costas Filho de costas, filho de costas Essa música é boa Eu trouxe uma novidade E me mostra como é As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé Eu trouxe uma novidade E me mostra como é As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé Fiquem de costas, fiquem de costas Fiquem de costas, que tá muito lindo Fiquem de costas Eu vi na web, alô galera do Guento Central do Cavaco Presta atenção nessa cena Todas as mulheres de costas Eu trouxe uma novidade E me mostra como é As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé Música nova Música nova Eu resolvi botar aqui agora As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé Bate o pé Bate o pé Isso, isso, isso O que é que é isso? Bate o pé Bate o pé Bate o pé Duas Vá tomar pra você ver aqui com a atitude Abaixa a paninha Engaixa um pouquinho Espere o comando Do baixo de Dio Abaixa a coluna Do baixo de Dio Espera o comando Do baixo de Dio Abaixa a coluna Agaixa um pouquinho Pensando e goleiro Do baixo de Dio Abaixa a coluna Oi? Desce bem lente 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 Sol, 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 sol E de braba Muito obrigado Rapaz, que coisa linda Você se fazendo bate o pé Meu Deus do céu Alô, Roberto Gente, essa música nova ficou gostosa Porque todas vocês viraram de costas pra mim Mas quando a vontade vem lentinho Eu quero que a banda pare E tem que vir bem lentinho Vira todo mundo pra mim De costas pra mim As mulheres de costas pra mim Pra ficar bonito, todo mundo Os homens também E eu trouxe uma novidade E me mostra como é As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé E eu trouxe uma novidade E me mostra como é As minas com a mão no carro Preparando o corpo pra bater o pé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Ó pra isso, velho sagra Ó pra isso, velho sagra Bate o pé, bate o pé Isso é meu rio Acaça a coluna, bem devagarinho Espere o comando do baixo de tio Acaça a coluna, bem devagarinho Espere o comando do baixo de tio Acaça a coluna, bem devagarinho Espere o comando do baixo de tio Acaça a coluna, bem devagarinho Boa lá Desce bem lentinho, desce bem lentinho Desce bem lentinho, desce bem lentinho molto bello Espiritismo, espiritismo, espiritismo Chegou a hora do pé, bateu pé meninas Bate o pé, bate o pé, bate o pé Você gosta disso, Dimole? Eu gosto muito do gol Bate o pé, bate o pé Gostaram da música nova? Gostosa, né? Colar o churrasco na minha quebrada Se liga em cacau que você tá convidado É churrasco do bom E a coisa de primeira Se jogue nessa onda que é fúria Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Colar o churrasco na minha quebrada Se liga em cacau que você tá convidado É churrasco do bom E a coisa de primeira Se jogue nessa onda que é fúria Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Eu te pego de quadro em cima da beira Joga, joga, joga a alegria pra cima Joga, joga, joga a tristeza pra cima Joga, joga, joga a alegria pra cima Abraça o seu amigo e vai Pega o seu amigo e vai Abraça o seu amigo e vai O seu amigo e vai Vem, 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 vem Passa a banca no cara da gama da Valença Joga a tristeza pra cima Joga, 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 joga a alegria pra cima Joga, joga, joga a tristeza pra cima Abraça o seu amigo e vai Pega o seu amigo e vai Pega o seu amigo e vai Pega o seu amigo e vai Cresceu, ligo, cresceu Não me expressa, me dispõe essa de brilhar Eu sou periferia, periferia Sou periferia, sou periferia Eu sou? Eu sou? Ele come água, ele fuma, ele corta Ele é puxão, ele come água, ele fuma, ele corta Ele é puxão, você come água, ele fuma, ele corta Ele é puxão, ele come água, ele fuma, ele corta Isso é Rio, Rio, Rio É pilavicia Ele é muita onda Alucoclubicina da minha picape Ele é puxão, você come água, ele fuma, ele fuma, ele fuma Ele é puxão, você come água, ele fuma, ele fuma Ele tá falando mal de mim, meu amigo, cacete Chupa aqui pra ver se sai, gente Chupa aqui pra ver se sai, gente Chupa aqui pra ver se sai, gente Ele pode ser alto, grito, o que for Pra cá no cancho ele desce Ele desce, ele desce, ele desce Ele desce, ele desce Baixou, 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 baixou Você é favela Favela Vocês são favela ou sou morla? Favela Vocês são favela ou sou morla? São favela Sem favela ou morla? Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda O que eu sou é de city É de city Vai, 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 vai Deixa de onda, deixa de onda, deixa de onda Deixa de onda Pra direita, Ramon Direita, esquerda, direita Todo mundo pra direita aí Direita, esquerda Direita, esquerda Esquerda Direita, papo Direita, papo Esquerda, papo Direita, papo Esquerda, papo Ei O pivete é doido Pivete é doido Pivete é doido O pivete é doido Doido Vem o pivete a dois Se bater de frente, vem é de ladinho, porque é de frente E o gente é barril De frente, de frente, de frente Se bater de frente, vem é de ladinho, porque é de frente De frente, de frente De frente, de frente De frente, de frente Alô Najib, aquele abraço Cadê sim, cadê sim, cadê sim Olha Ciclone, Adidas, Silva e Mahalinaik Olha Ciclone, Adidas, Silva e Mahalinaik Olha Ciclone, Adidas, Silva e Mahalinaik E aí, cagoente, cagoente A favela brinta que nem peixe A favela brinta que nem peixe A favela brinta que nem peixe Peixe, peixe A favela brinta que nem peixe Demolte, Demolte Baixinha, baixinha, baixinha Diga não ao preconceito Não é porque a gente tá aqui em cima do palco De bermuda, de calça apertadinha De roupa coladinha Que a gente é viado, não Pelo contrário, se a gente fosse viado A gente não estaria cantando um pouquinho de pagode Passando a mensagem pra vocês Então diga não ao preconceito Seja ele racial Seja ele de roupa, seja ele do que for Valeu? E não é porque vocês usam boné reto Em bermuda, na ciclone, em casacão Em prata, que vocês são ladrão, não E vocês tem que falar isso pra galera A galera tem que respeitar O jeito da gente se vestir Valeu? Você fala assim, ó Se passar de guerra, é vestir adidas Boné na cara e batidão Pode ganhar mão, nós tem ladrão Pode ganhar mão, vai ser padrão Pode ganhar mão Pode ganhar mão, vai ser padrão Pode ganhar mão, vai ser padrão Pode ganhar mão, vai ser padrão Garuzinho, garuzinho, garuzinho Ele procura a nós, é vista a nós Não machar nada Se possível comer Com o 307 na cidade Minha favela Se passar de guerra, é vestir adidas Boné na cara e batidão Pode ganhar mão, nós tem ladrão Vai, 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 vai Pode ganhar mão, nós tem ladrão Pode ganhar mão, pode ganhar mão Pode ganhar mão, pode ganhar mão Rabão, Rabão, baixinho Eu vou meter de noite Eu vou meter de dia Eu vou meter de noite Eu vou meter de dia Eu vou meter de noite Eu vou meter de dia Eu vou meter de água E é você, nosso muro e nós no carro Pedir pra parar Queria mandar um abraço pro meu sócio, Neto Bolo, que acabou de chegar aqui Alô, Netinho! O nome dele não é Netinho, rapaz, o nome dele é Neto Bolo É, eu consagro logo Quando eu cheguei no Geuval, eu falei que seu nome não era Moisés Isso Seu nome é Jim Boller, não é isso? Isso aí mesmo Você gosta disso? Isso Gosto? Eu gosto muito Gosto muito, tio Eu gosto muito, tio O tom que Deus dá Ninguém tira Ninguém jamais vai tirar Amigo é Jesus Que morreu na cruz Só ele fez morar Que fim do que é do Olha que amigo é Jesus Que morreu na cruz Que morreu na cruz Só ele fez surrar Que fim do que é do Sem preconceito E a galera da Madre que passa de novo É de buruco Olha que amigo é Jesus Que morreu na cruz Só ele fez morrer Que fim do que é do Sem preconceito E a galera da favela Favela, favela Só não pode ter É só não pode ter 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 Pedi pra parar Quem é patrão, levanta a mão aí Só quem é patrão aí E ela dá pra nós Que nós é patrão Ela dá pra nós Que nós é patrão Olha a contra a missão E ela dá pra nós É da Black Style Top gravação Cê é patrão Gravando tudo Taca um pouquinho de sal Duas pitadas de açúcar Taca um pouquinho de sal Duas pitadas de açúcar Eu gosto muito Funga 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 Gil Chirete As meninas com a mão no carro Preparando o corpo Vai bater o pé Doce no lindade Gil Chirete As meninas com a mão no carro Preparando o corpo Vai bater Eu gosto muito Trouxe a novidade Me mostra como é As meninas com a mão no carro Preparando o corpo Tique, tique, tique Tique, 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 tique Aquece a coluna Sucesso Espero o comando Do baixo de tio Apece a coluna Bebe com carinho Desce bem lente Desce bem lente Desce bem lente Desce bem lente Su, 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 su Su, su, su Lentinho 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 Vai descer Vai descer Não vai deixar Vai, vai Tá simbendo Lentinho Desce bem lente Tá simbendo Lentinho As mulheres de costas, o camarote de costas, o camarote de costas, espera o comando, é, isso, fica aí, fica aí, fica aí, e eu trouxe a novidade, e me mostra como é, as minhas rumam no carro, preparando o povo pra bater o pé, e as minhas, minha mãe, eu quero ver todo mundo, atenção camarote, Vai, bate o pé, 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 bate Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio As galera já conhece essa música Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, espera o comando do macho de tio Aquece a coluna, bem devagarinho, pare o comando do macho denh這邊 Swing aqui, eu já fui Isso é o quê? Divertivo Eu gosto muito Eu adoro Tem que liberar geral aqui hoje comigo Vai sentar gostoso E eu disse senta na minha picape Entra, senta, senta Sente na minha Olha o rock, olha o rock, olha o rock Entra, senta, senta Entra, senta Sente na minha picape Sente na minha picape Vamos botar os seus olhos Hidra, senta Sente na minha picape Sente na minha picape Sente na minha picape Olha o rock, olha o rock, olha o rock Não tinha nada Sente na minha picape Sente na minha picape Sente na minha picape Sente na minha picape Não importa o que falam da gente, esse povo não vive contente Eles gostam mesmo de fofoca, a gente junto vai dar resposta Não importa o que falam da gente, esse povo não vive contente Eles gostam mesmo de fofoca, a gente junto vai dar resposta Não briga-se comigo, amor, não briga-se comigo, amor Vamos comprar nosso vinho pra selar o nosso amor Briga-se comigo, amor, briga-se comigo, amor Vamos comprar nosso vinho pra selar o nosso amor Já que tá tudo certo entre eu e você, vamos fazer o tchere-tchere 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 Tchema, Tchema, Tchema Tchema, Tchema Tchema Tchema, 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 Tchema, Tchema Tchema, 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 Tchema Tchema, 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 Tchema E chega pra trás Vem aqui, vem aqui na frente Vou descer, vou descer Alô Gil Chegou o fenômeno Pra trás, pra trás, pra trás Vai, pra trás, vai, pra trás, vai Pra trás, vai, pra trás, vai Pra trás, vai Top gravações Central do Tabaco Ao vivo Pra trás, pra trás, pra trás E chega pra trás Chega pra trás E chega pra trás Chega pra trás E chega pra trás Olha o refrão, todo mundo pra frente, ó Já que tá tudo certo entre eu e você Vamos fazer o tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere Esses seguranças são ótimos, esses seguranças são ótimos, destruidores. Já que tá tudo certo entre eu e você, vamos fazer o xerê-xerê. Não briga assim comigo, amor, não briga assim comigo, amor. Vamos comprar nosso vinho pra acelerar o nosso amor. Não briga assim comigo, amor, não briga assim comigo, amor, não briga assim comigo. Alô, latinha! Vamos comprar nosso vinho pra acelerar o nosso amor. Invitado do xerê-xerê-xerê, vamos fazer o xerê-xerê. Alô, livrão! Tudo nosso! Suiga que eu já fui, já fui! Isso é o que deu ruim! Esse aí é o Grit, mas ele é aquele pagatinho diferente. Gente, queria mandar um abraço a todos os contratantes. Não sei mais o que faço pra viver sem ter você. Se vem, não te tornear. Não tem mais nada a ver. Se quer ficar comigo, dá uma chance, por favor. Amanhã, quando eu te beijar, quero te curtir, amor, não é sério. Quando eu te pecar, tá melhor pra cá, não é sério. Abre os braços. Abre os braços. Leva, deixa um vento me levar Leva, vou levar para você também Leva, deixa um vento Vem, Ramon Eu vou levar para você também Leva, me levar para você também Neve, deixa um vento, me levar Eu não sei isso, gente. Sei mais o que faço pra viver sem ter o seu. Boa salva de bairro! Boa salva de bairro! Boa salva de bairro! Obrigado pelo carinho. Eu fui pra Las Vegas. Passeando pelo Oriente, conheci uma mina diferente. Rapaz, eu não sei por que ela é diferente. Eu sei que quem não botar a mão direita pro lado direito e no refrão mexer o esqueleto vai ficar um ano sem fazer amor. Quem tem fé em Deus joga a mão direita pra direita e no três mexe esse quadril, valeu? Um, dois, três, vem! Ligue, 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 ligue. Eu sei que ligar é moda. Desligar é moda. Desligar é foda! Desligar é foda! Fim do três, fim do três. Desligar é foda! Fim do três, fim do três! Desligue, ligue! Jogue, ligue, ligue! O Brasil, ligue! O Brasil, ligue! Desligue, muita louder! Chegaram lugares de fé Passeando pela elite Conheceu a mina Um, dois, três, um Ligue, 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 ligue Alô, Tiago Bordece a Maralinda Tô lhe vendo, rapaz Você vai dirigir a moto como? Vai pilotar como? Ligue, 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 ligue Desligue, ligue Pode ser da liberdade Ou então da do rei Uma seita no gordo do pai Outra seita no gordo do filho Uma seita no gordo do pai Calma, pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou contente Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou contente Pode ser da liberdade Ou então da do retino Contra certa no gordo do pai Contra certa no gordo do pai Pode ser de tacaré Ou de Dana e Camamu Uma seita no gordo do saga Contra certa no gordo do du Uma seita no gordo do saga Contra certa no gordo do du Você não disse que seu grave tava batendo, rapaz? Essa é gostosa Essa é nova Já tá em todas as rádios Piatã FM, DJ Bateia Sacra pra dançar A mandatinho, a mandatinho Preste atenção, vem nesse passeio Quando eu mandar, esse Preste atenção, que eu vou fazer Quando eu mandar, você vai sentar entre mim Sentadinha, vai Sentadinha, vai Todo mundo vai Vai no chão, vai no chão E senta, senta, senta E senta, senta Vai no chão, vem Vai no chão Que delícia Preste atenção, vem nesse passeio Quando eu mandar, esse Vim devagarinho Preste atenção, do que eu vou fazer Quando eu mandar, você vai sentar entre mim Tremendo e anando Tremendo e anando Tremendo e anando Tremendo, tremendo Swing aqui, eu já fui E aí Dudu Muito obrigado Madre Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês Isso é New Heat Isso é New Heat Isso é New Heat